Bom dia! Ainda podemos confiar. A indiferença nos ruboriza, a mentira nos politiza, o ódio nos paralisa, a violência nos vitimiza, a perversidade desnaturaliza, a crueldade nos martiriza. Essas atitudes são ervas daninhas do mal, que entre nós, e que não seja a partir de nós, se banaliza. Há frutos saudáveis para se comer, há campos de árvores majestosas para se percorrer, há jardins cheios de aromas para se sorver. A gentileza, quando chega em nossa casa uma caixinha de doces de uma festa, nos acalenta. A cortesia, quando nos dão a vez que era do outro na escada ou na fila, nos alimenta. A compaixão, quando nos adotam como irmãos no lugar estrangeiro, nos arregimenta. A generosidade, quando o inesperado presente toca na campainha de nossa porta, nos apacenta. A gratidão, na forma de uma mensagem que nos envia ou de um sorriso que nos dão, nos alenta. A solidariedade, quando compartilham conosco coisas e palavras, nos reorienta. Essas atitudes são flores que o Deus Eterno nos apresenta para nos dizer que nos ama e que é ele, nunca o mal, quem vai vencer. Por isso, o poeta e apóstolo Paulo perguntou, o que diremos, então, à vista dessas coisas, se Deus é por nós, quem será contra nós? Com certeza, pensando nisso, Charles Spurgeon escreveu, sem Cristo não há esperança. Eu sou Israel Belo de Azevedo e lhe trago, nesta hora, com o meu bom dia, uma palavra para você confiar. Até amanhã, se Deus quiser.